Sula Mazurega nasceu em São Paulo, ela é paulista, é cantora e compositora. Música Me soltei das amarras que você prendeu meu coração. E assim descobri que já posso viver sem você. Não sinto mais que além de você mais ninguém me satisfaz. Música Eu sofri e a tristeza marcou em mim demais. Mas agora encontrei enfim a paz. Pássaro livre eu sou. A mulher que sempre te amou. Dona de mim eu sou. Pássaro livre. Pássaro livre eu sou. Música 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 Sempre que eu me encontro de mochila pela estrada. Caminhando sem destino da vontade de seguir e nunca mais parar. Música Lá vou eu viajando por caminhos que não sei onde vão andar. Música Pego uma carona na garupa de uma estrela que vagueia pela noite. Música Só assim não deixo rastros pra poder voltar. Lá vou eu viajando por caminhos que não sei onde vão andar. Música Onde vão andar. Música Música Quando a gente se acostuma a viver pelas estradas poeirentas dessa vida. Música Não consegue fazer ponto em nenhum lugar. Música Lá vou eu viajando por caminhos que não sei onde vão andar. Música Música Pego uma carona na garupa de uma estrela que vagueia pela noite. Música Só assim não deixo rastros pra poder voltar. Música Lá vou eu viajando por caminhos que não sei onde vão andar. Música Onde vão andar. Música 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 Tchau, tchau.